Oi, eu sou o Felipe, você já ouviu dizer que listra assim engorda? Então, eu não sei se é verdade, porque eu não entendo nada de moda, mas eu posso te garantir que listra assim, e assim, altera sua visão por 3 meses. Pode ficar tranquilo, não é assistindo esse vídeo com um carioca acima do peso falando que vai alterar sua visão não, calma. Mas é nesse vídeo ainda que vamos falar sobre um fenômeno ótico descoberto na década de 60. Um fenômeno tão estranho que poucas pessoas tiveram coragem de experimentá-la. E os que experimentaram, ainda tão tentando entender. Hoje eu vou te apresentar uma imagem bem simples, mas que pode alterar sua visão por quase 90 dias. Vem comigo, se tiver coragem. Hoje eu não vou só bugar a sua mente, mas também eu vou alterar a sua visão. Eu sei que pode parecer um clickbait, como se eu fosse te mostrar um deus ancião do Lovecraft, ou a criatura de Bird Box, mas o que eu quero comentar hoje é o efeito McCullough, que é um truque misterioso do seu cérebro. O efeito foi descoberto em 1965 pela psicóloga americana Celeste McCullough, daí o nome. E é aqui que o efeito bizarro começa. A imagem que você precisa ver é essa aqui, ó. E nessa parte aqui, pelo menos, é seguro. Pode olhar. Eu já explico a versão mais arriscada. São linhas horizontais e verticais colocadas opostas umas às outras. Como você pode perceber, são apenas listras pretas e brancas. E elas vão voltar já já. Agora eu vou te mostrar essa imagem aqui. E é nesse momento que a mágica acontece. Tudo que você precisa fazer é ficar olhando pra tela agora por mais ou menos um minuto. Você vai perceber que a imagem fica mudando. Uma hora eu te mostro listras vermelhas, na outra te mostro listras verdes. Isso faz parte do efeito. Pode parecer chato, mas vai valer a pena. Não acelera o vídeo não. Apenas continue olhando. Esqueça tudo ao seu redor e não desvie o olhar. Obviamente, funciona melhor em um lugar escuro pra garantir que a única fonte de luz que você vai receber é a das imagens. Eu sei que no título eu falei sobre 3 meses, mas ainda não é isso. Calma. Por enquanto, é seguro. Você precisa se concentrar no meio da imagem e ficar olhando. Assim, você garante que seus dois olhos estejam percebendo a imagem por completo. Se você fez tudo certo, fica atento porque agora eu vou te mostrar de novo a imagem teste lá do início, onde a gente encontra somente as listras pretas e brancas. Um, dois, três. O que tá aparecendo na sua tela agora são apenas aquelas mesmas listras pretas e brancas. Mas se tudo deu certo, você vai enxergar as linhas verticais com um tom azulado e as linhas horizontais com um tom mais pro rosa, apesar de todas as linhas serem das mesmas cores, pretas e brancas. Uma coisa muito interessante é que, comigo pelo menos, o efeito fica muito mais forte quando eu não tô focando na imagem. Se eu olhar pras listras brancas, mas sem focar de verdade nelas, as cores ficam muito mais intensas. Se não deu certo com você, experimenta aí pra ver se isso funciona. É uma ilusão de ótica bem legal e você provavelmente já deve ter visto algo parecido. Mas como você viu no título desse vídeo, olhar pra essa imagem pode alterar a sua visão por até três meses. Quanto mais tempo você olhar, mais tempo o efeito dura. É aqui que as coisas ficam esquisitas. Vamos tentar entender por que isso. Você já deve ter visto essa imagem aqui. Isso aqui foi uma das primeiras ilusões de ótica a surgir e viralizar na internet. Nessa imagem simples, você consegue enxergar o rosto de Jesus Cristo. Só precisa fazer o mesmo processo. Fica olhando pros pontos no centro da imagem por um bom tempo. E depois, é só olhar pra alguma superfície branca. Pronto, uma imagem do rosto de Jesus vai aparecer bem na sua frente. A visão humana é mestre em pregar peças na gente. E esse efeito é conhecido como pós-imagem. Você já deve ter me visto falar aqui um milhão de vezes que a visão é basicamente a luz batendo no objeto e jogando o resto no seu olho. Esses fótons entram na retina e voilá, seu cérebro acredita que tá enxergando as coisas em tempo real. O que nós sabemos até agora é que nossos fotorreceptores nos olhos recebem a luz e fazem uma reação química que se degrada na presença de cada tipo de luz. Então, quanto mais você olha pra um determinado tipo de luz, mais esse produto químico que detecta aquele espectro vai se degradar e, obviamente, leva mais tempo pra esse mesmo produto químico se regenerar e voltar ao seu estado normal. Sim, a gente sabe que cores são mais do que um processo químico, são também um processo metafísico. A sua retina faz isso e o seu cérebro precisa transformar esses estímulos em experiência consciente. Ele vai traduzir essas imagens que você tá vendo, verificando cada fotorreceptor e, claro, como e quanto esses produtos químicos foram degradados. Então, no final das contas, as cores existem não somente por causa do objeto em si, mas principalmente como subproduto desse processo bioquímico na sua retina. Pro seu olho, pouco importa se o objeto que emitiu a luz não tá mais lá. O que conta é o que tá acontecendo na retina. É por isso que boa parte dessas imagens trabalham com as cores opostas daquelas que você vai ver quando a ilusão funcionar. Essa é a pós-imagem negativa. Só que a teoria tricromática de Jung-Helmholtz, ou se preferir, simplesmente a ideia de que interpretamos as cores a partir dos sinais de três células fotorreceptoras na retina, não consegue explicar perfeitamente por que feitos assim acontecem. A gente sabe que tem a ver com o desgaste das células, mas não sabe exatamente como isso funciona. A teoria do processo oponente proposta por Ewald Hering, que de fato tem os seus opositores, vai dizer que a forma como nossos olhos processam a cor é, na verdade, o contrário do que a gente imaginava. Então, em vez de simplesmente perceber vermelho, verde e azul, ou seja, a luz em si e o comprimento desse espectro, nossas células fotorreceptoras interpretariam a diferença do espectro. A gente tem os bastonetes, que são as células que detectam a intensidade de luz, do mais claro para o mais escuro, e os cones funcionariam de forma similar. Um cone percebe vermelho versus verde, o outro percebe azul versus amarelo, e um terceiro cone percebe preto versus branco. Talvez nós enxerguemos a cor oposta porque esse é o mecanismo dos olhos de balancear a cor que a gente está vendo. Não porque o seu cone cansou e parou de emitir, mas porque a função dele é forçar essa interpretação do estímulo oposto quando ficar cansado. E é por isso que nós não enxergamos tons de cores opostas. Você não vai ver um azul amarelado, nem um vermelho esverdeado. Ou será que dá para ver essas cores que não existem? Calma, isso é tema para outro vídeo. Mas se a teoria do processo oponente estiver correta, talvez explique melhor por que algumas pessoas sofrem com palinopsia. A palinopsia é uma condição em que a pessoa permanece com essa pós-imagem mesmo depois do estímulo de luz ter sido removido há muito tempo. Em 2014, dois cientistas avaliaram todos os registros médicos com casos de palinopsia até então e decidiram categorizar em ilusória e alucinatória. A alucinatória é aquela mais grave que pode ser causada por tumores, abscessos, hemorragias e mais um monte de coisas. A mais comum e benigna é a ilusória, que pode ser causada por ilusões de ótica. Mas aqui é que entra a questão científica bizarra. Por que a palinopsia dessa ilusão de ótica dura por tanto tempo assim? A gente sabe que quando se trata do efeito Mackellogg, o processo é um pouco diferente do que acontece com a pós-imagem. E é por isso que ele é tão misterioso. É possível que essas listras não mexam apenas com a sua retina, mas também com o seu cérebro. Em 1975, os cientistas Paul Jones e Dennis Holden repetiram o experimento e descobriram que, se em vez de olhar por alguns segundos como você fez aqui nesse vídeo, você optar por olhar para as listras por pelo menos uns 15 minutos, você vai começar a enxergar os padrões de cor de uma forma diferente. A ilusão de ótica vai persistir e não vai embora por alguns dias. Agora, se você olhar para essa imagem por cerca de 50 minutos, o efeito da pós-imagem não acontece só na sua retina. É como se o seu cérebro se adaptasse para reinterpretar as cores. E você vai enxergar esses tons diferentes por até 3 meses. O efeito tem mais a ver com as listras do que com as cores. Qualquer cor funciona, porém tem mais chance de funcionar se forem cores complementares, como o vermelho e o verde que eu te mostrei. Diferente do efeito da pós-imagem comum, onde você olha para algum lugar e enxerga a imagem com novas cores, o que o efeito Macaulay faz é você enxergar as cores em si de forma diferente só quando ela é apresentada em listras. Tem a ver com as células da sua retina, claro, mas o bizarro disso tudo é que, dependendo da orientação das listras, o seu cérebro percebe a mesma cor, o branco, de forma diferente. E é aqui que está o mistério. E tem uma parte mais bizarra. A forma como a luz entra nos seus olhos faz toda a diferença. Mesmo que você ainda esteja sofrendo com os efeitos da ilusão, inclinar a sua cabeça em 90 graus faz com que você enxergue o branco do jeito certo. Isso porque o efeito é persistente na região da retina que recebeu a luz naquele ângulo. Se a luz entrou de frente, você enxerga as cores trocadas de frente. Se você inclinar a cabeça, a ilusão some. Alguns cientistas refizeram o experimento pra tentar entender como essa coisa funciona. E quanto mais a gente estuda esse efeito, mais esquisito tudo fica. Por exemplo, em um estudo foi descoberto que o consumo de café ajudava a diminuir o efeito. E outro descobriu que o efeito é muito mais forte em pessoas extrovertidas do que introvertidas. Por quê? Ninguém sabe. Mas se você pensar bem, pra entender esse fenômeno por completo, a gente teria que entender a visão. E pra entender a visão, a gente teria que entender as cores. E pra entender as cores, a gente teria que entender a consciência. E se você é veterano nesse canal, você sabe que a gente, apesar de estar mais avançado que ontem, a gente tá muito distante de desvendar todo esse mistério. Comenta aqui embaixo se funcionou com você. Eu não sou seu pai e você já entendeu tudo que pode acontecer. O que eu vou dizer é que na descrição tem o link pra um vídeo não listado. Esse vídeo tem exatos 50 minutos do efeito Macaulay. Se quiser testar, é por sua conta e risco. Mas não se preocupa porque cores não existem fora da sua cabeça. Então, a que você estiver vendo, deve ser a que é mesmo. E se alguma pessoa discordar, é só você pedir pra ela provar que a cor dela é a verdadeira. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.